Continuando aqui de passo fundo na 15ª jornada de literatura, daqui a pouquinho, às 19h, vai acontecer a conferência a três vozes narrativas e transmídias. Quem vai estar participando desse debate vai ser André Vianco, a Sônia Rodrigues e o meu convidado aqui, o Guto Lins. Tudo bem, Guto? Opa, tudo bem. Beleza. Sobre o que vai se tratar a tua fala nessa conferência hoje? Eu vou estar abordando mais a questão da narrativa, como a narrativa pode ser construída de várias formas, não necessariamente dentro de um suporte físico de um livro, como que um ambiente virtual pode ser complementar ao ambiente do livro, mas convencionalmente como a gente conhece, mostrar que não são tão antagônicos, acho que eles são complementares, e mostrar um projeto meu que tem um pouco em cima, com um pouco o resultado dessa pesquisa, que é uma pesquisa que eu e várias pessoas estamos fazendo ao mesmo tempo, né? Como é que vai ser o futuro do livro aí, os futuros do livro, né? Então é mais ou menos por aí. TVE e FM Cultura na cobertura da 15ª Jornada Nacional de Literatura, aqui de Passo Fundo.